extremamente difícil. A resiliência do povo judeu, a força e o otimismo que o mantiveram vivo por milênios deve servir como fonte de inspiração para nós e para toda a humanidade. A história judaica nos ensina que podemos sempre reconstruir o que foi destruído e, se necessário, começar de novo. A resposta judaica à escuridão é a arma mais efetiva que podemos usar, a luz, pois uma pequena luz afasta muitas trevas. A resposta judaica à escuridão foi confiada a nós mulheres. Foi a nós confiada a mitzvah de acendimento das velas, sejam elas velas de Shabat, sejam elas velas de Yom Tov. O Zohar explica que o motivo profundo dessa mitzvah ter nos sido confiada é o nosso valor precioso. Que possamos sair desse lindo evento, mais inspiradas do que nunca, para assumirmos definitivamente essa linda mitzvah e trazer cada vez mais luz para nossas vidas, para os nossos lares e para o nosso mundo que está precisando tanto. A gente tem um pequeno vídeo de boas-vindas para começarmos essa nossa tarde. The Soul Secret é o nome do vídeo que a gente vai assistir. It is a global ritual, yet extremely private. It begins in Japan and ends 19 hours later in Hawaii. It is not photographed, filmed, or streamed live online. Most participants are women, but men may also take part. Every Friday, as the sun sets across the earth, Jewish women light a candle or two and surround the planet with a ring of light. With outstretched arms, they encircle the flames three times for their family, for their community, and for all humanity. They draw the light toward them into their heart and pray. The gates of heaven are open. It is an auspicious time to request blessings. For good health, for ample livelihood, for children whose good deeds will light up the world. It is an opportunity to connect to the transcendent power of the world. The power of your soul. And to envision an era filled with true peace, joy, and tranquility. This Friday night, 18 minutes before sunset, add your light to the circle of flames. Illuminate the world. Outro music E se vão me ajudando aí nesse negócio, então vou começar de novo. Estamos no mês de Elul. Desde os tempos antigos, seus dias são dias de reconciliação entre Deus e o povo de Israel. Em Elul, a misericórdia divina fica estimulada e Deus estende a mão para receber todo aquele que quiser retornar a ele. É um costume recitarmos o Salmo 27, do segundo dia de Rosh Chodeshelul até e incluindo Rosh Hashanah Rabah, que é o sétimo dia de Sukkot. Esse Salmo é acrescentado com base no Midrash e diz, O Eterno é a luz que me guia no Rosh Hashanah e a fonte de minha salvação no Yom Kippur. Na página 2 do nosso programa, eu já tinha falado para elas, Moratila da Caixa, para elas terem o programa aí na mão. Na página 2 do nosso programa, a gente tem o Salmo 27, que vai ser lido para a gente pela Stephanie Wasserman, direto de Israel, que vai ler para a gente em Ibris, e depois a Daniela Sabag vai ler para a gente em português. Vamos todas acompanhar. Stephanie é com você e em seguida a Dani lê para a gente em português. Olá! Está todo mundo me ouvindo? Todo mundo te ouvindo, bem-vinda! Obrigada! Para a gente, o Salmo 27, que vai ler para a gente em português. O Salmo 28, que vai ler para a gente em português. O Salmo 28, que vai ler para a gente em português. E aí 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 Boa tarde a todas De Davi E aí 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 E aí